Oi, oi meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Graças a Deus, seja tudo bem-vindo à casa de vocês. E no vídeo de hoje, gente, eu vou tá aqui dando uma faxininha básica na casa, ok? Vou tá tirando as coisas do lugar pra me tá limpando de baixo, vou passar um paninho ou então jogar água, limpar as coisas e organizar tudo no seu devido lugar. Eu espero que vocês gostem. Então é isso, gente. Chega de falar e vamos por vídeo, tá, gente? Ó, gente, eu vou tá limpando o armário, vou tá limpando a poeira do armário por cima, vou tirar as coisas de dentro pra gente tá limpando, vou limpar a geladeira por fora. Por dentro ela tá limpa, mas eu vou ver se precisar vou passar um pano, tem pra lavar e pra arrumar também, mesa pra limpar. Essa cesta aqui, gente, minha esposa comprou essa cesta ontem e aí eu não arrumei. Por aqui mesmo ficou, mas eu vou arrumar. A gente abriu, tirou umas bolachas doces pra comer, pra malenar, né, gente? E aí não arrumou as coisas, mas a gente vai arrumar, tá bom, gente? Aí, gente, é isso, não tem muito prato, vou tá lavando os pratos, tudinho, limpando o fogão, limpando essas coisas aí e hoje eu tô querendo jogar água na cozinha, tá, gente? Banheiro pra lavar, ok? Tem banheiro pra lavar também, os quartos eu vou só varrer e forrar a cama, não vou mostrar a vocês agora, não. Limpar isso aqui, trocar a terra da gata e a sala hoje vai ficar por último porque a sala é ligeirinha, tá, gente? Trocar as capas de sofá, varrer e a água que eu já vai na cozinha, vem passar lá. Ok, gente? E é isso. O dia hoje tá assim, o quintal tá limpinho, que eu limpei esse quintal ontem. Todo limpinho. Céu enobrado, mas o solzinho vai sair. Por aqui os prédio tá trabalhando, gente, ó, levantou o muro todinho aqui, em cima do meu muro, junto da minha parede, porque ele me pediu e eu deixei. Aí ele pode usar lá e eu uso o meu lado de cá. Ok, gente? Eu gostei. Quando o negócio melhorar, a gente aumenta aqui. Tchau. 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 E minha sala, gente, tá assim toda limpinha, botei o sofá aqui, troquei a capa de sofá, tirei o sofá daqui da sala pra gente varrer tudinho, todo forradinho, sala limpa, limpei o rack, não mostrei vocês limpando, mas limpei o rack, adiantei o painel, limpei a televisão, tudo limpinho por aqui, botei esse tapetinho aqui na entrada, tudo limpinho por aqui, meu quintal todo limpo, e tá aí, gente, minha sala toda limpinha. E meu quarto, gente, tá aqui, todo varridinho, adiantei junto com os meninos, todo varridinho, cama forrada, e um monte de roupa me esperando, né, gente, pra drobar. Essas roupas aqui são as roupas que eu lavei direito do varal, tá, gente? Aí vou drobar junto com vocês, né, fazer um conteúdo junto com vocês. Ok, gente? E é isso aí. Minha cozinha tá aqui toda limpinha, lavei ela todinha, meus amores, olha, chega a estar uma leveza, limpei o armário, que nem vocês viram, arrumei tudinho aqui, tudo no seu devido lugar, tudo arrumadinho, arrumei as compras ali, aquela bolacha ali, é porque Carol tomou café, largou e jogou ali. Aí tá aqui, gente, tudo arrumadinho, limpei tudinho, pia toda limpa, fogão limpa, ali é um arroz que eu botei no fogo. Ó, gente, Carol lavou o banheiro pra mim mais uma vez, ok, gente? Trocamos os tapetes. Trocamos os tapetes, gente, tá aqui o banheiro todo limpinho, todo organizado. Todo organizado o banheiro, organizou tudo, essas chuchinhas aí a gente que se pendura na hora de tomar banho, mas não tem problema, tudo organizadinho, pia limpa, espelho limpo e eu tô aqui. E é isso, gente, corredor limpo. O quarto dos meninos aqui, eu varri também, o quarto de Luan, tudo varridinho, cama forrada, tudo varridinho por aqui. O quarto de Luan também, varri, forrei a cama, não troquei lençol, porque esses lençol tá tudo limpinho, gente, e tá aí. O quarto do Luan, e esse foi o vídeo, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Dei uma faxininha aí, bem básica, que pra vocês aí foi ligeirinho, gente, mas aqui foi tão demorado, gente. A cozinha me ocupou bastante, mas graças a Deus limpei tudo, rastei o fogão pra limpar aí embaixo, tava muito sujo, rastei a geladeira, né? Não rastei o armário, porque o armário tá apregado na parede, tá colado junto com o outro, mas limpei os armários, lavei a cozinha, lavei a sala, né, limpei minha casinha toda limpinha, o quarto dos meninos já tinha adiantado, o banheiro Carol lavou pra mim, os quartos foi só varrer, forrer as camas, e graças a Deus, casa limpa, cheirosa e organizada, tudo no seu devido lugar. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores, tô muito cansada, viu, gente? Gente, eu cansei, apesar que eu tô meio agripada ainda, tô cansando, tô meio afogante, mas eu cansei, mas graças a Deus, limpei tudo. E é isso que importa, né, gente? Casa limpa, cheirosa e arrumada. Então, minha amiga, minha amiga, se você assistiu esse vídeo e gostou do vídeo e não é inscrito, já te convidei pra se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe seu comentário, que é muito importante, com seu comentário eu chego até você. Amo responder os comentários, vou lhe dar um coraçãozinho, deixe seu like, é muito importante, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe com os amigos pra estar me ajudando. Muito obrigada a cada um de vocês, só gratidão, gente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, nos filmes de um grande cheiro, um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês e bye-bye.